Olá galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, MIUI 13, novos recursos barra aplicativos atualizados que vocês já podem baixar e instalar no dispositivo de vocês, sem root, sem bootload desbloqueado e também não necessita estar na MIUI 13, tá? Link para download na descrição do vídeo e galera, sempre importante lembrar, eu vou fazer isso aqui em todo vídeo, que eu lembrar, né? Nosso sorteio aí de 200 mil inscritos está prestes a acontecer, já temos aqui a Mi Band 7 e é necessário que você me siga lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades aí referentes ao sorteio. Também teremos aí o Buds 3, eu estou só aguardando chegar em minhas mãos, o parceiro aqui do canal vai doar esse fone para a gente incluir no sorteio, então segue lá no Instagram, link está aí na descrição. Bom galera, temos aqui novos recursos barra aplicativos atualizados, todos os aplicativos são oficiais, tá? Extraídos aqui da MIUI 13 Beta China, onde os aplicativos atualizam primeiro e outros são extraídos aí da própria versão global, né? De algum dispositivo que atualizou, já recebeu alguma versão mais recente aí de alguns aplicativos e a gente traz em vídeo aqui para vocês. Todos os aplicativos oficiais vocês podem baixar e ficar tranquilos. Para iniciar aqui, vamos começar falando do nosso Gallery Editor, que é o nosso editor aqui da galeria, tá? Deixa eu só voltar aqui e aqui galera, eu tenho essa foto aqui e vou clicar aqui na opção de editar e aqui agora nós temos a parte de embelezar. Já vou deixar bem claro aqui que esse recurso ele é específico para alguns dispositivos. E depois que eu mostrar aqui para vocês essa parte aqui de embelezar, como que funciona, eu vou mostrar a lista de dispositivos que são compatíveis com esse novo recurso, tá? Galera, nós temos aqui a parte de embelezar e aqui em inteligente, ele aplica aqui, através da inteligência artificial, um retoquezinho e aqui nós temos algumas opções, né? O modo clássico, o modo retocar, textura e aqui você pode clicar na parte de edição e você ir fazendo as alterações aqui manualmente, né? A intensidade de cada parte aqui das alterações e isso aqui é muito top, galera. Talvez aí pelo vídeo vocês não tenham a noção que eu tenho aqui de quanto a foto muda. Esses ajustes aqui são tops, são tops mesmo, principalmente para a parte da pele, né? A galera que gosta de fazer uma ediçãozinha na pele aí, esses ajustes aqui são tops e aqui nós temos várias opções aqui, ó. Tudo ajustável, temos a parte de pele aqui também, onde as alterações são feitas automaticamente ou manualmente, você pode controlar a intensidade, muitas coisas aqui, né? Tem vários filtros aqui, essa parte do olho aqui mesmo dá uma diferença significante, é como eu falei. Não sei se vocês vão ter a noção aqui pelo vídeo, mas eu acho que dá para ver, né? O quanto muda a foto essa parte aqui do embelezamento, né? Infelizmente o recurso não está disponível para todos os dispositivos, essa parte aqui do HD também dá um retoque massa na foto, fica com a nitidez aí muito top. E são essas as alterações, né? As novidades que nós temos aqui nessa parte do Media Editor, que é o editor da galeria da versão global. Vai ficar tudo em português para vocês e os dispositivos que são compatíveis com esse recurso são exatamente esses aqui, ó. Nós temos aqui toda a linha Mi 11, Mi 12, a série Redmi K50, Xiaomi 10 Ultra, Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10, Xiaomi 10S, não é o Redmi Note 10S, tá? É o Mi 10S, Xiaomi Mix 4 e Xiaomi Civil. Aqui também teve a otimização do desempenho e tudo mais, infelizmente esse recurso não está disponível para todos os dispositivos, tá? Instalação, mesma de sempre, é só você acessar o seu gerenciador de arquivos, depois que você baixar aí na descrição, coloca para instalar e vai ficar tudo em português. Se aparecer a mensagem de que o aplicativo não pôde ser instalado, certamente você deve estar utilizando aí a versão chinesa do Galeria Editor. E aí você vai precisar vir aqui, ó, nas configurações, apps, gerenciar apps e aqui você vai procurar por editor, tá? E aí você desinstala as atualizações e instala essa nova versão aqui, tá? Se der a mensagem de que o aplicativo não pôde ser instalado. Aproveitando que a gente já está aqui com o Redmi Note 11 Pro 5G nas mãos, vamos falar aqui do novo aplicativo de temas, somente para a versão global aí, né? Que traz a nova interface e essa aqui é uma outra atualização já, tá, galera? A segunda com a nova interface e tudo mais. Vou abrir aqui o aplicativo para vocês verem. E o que nós temos de novidades aqui, né? Correções de bugs. Algumas pessoas disseram que essa nova interface aqui não está aparecendo, mesmo com a versão mais atualizada. Então temos correções de bugs, né? Aqui a nova interface onde você consegue trocar a fonte sem precisar reiniciar o dispositivo, porém, esse recurso está disponível somente na MIUI 13, tá? Aqui eu vou trocar a fonte e não será necessário reiniciar o dispositivo para que a fonte seja aplicada, porque aqui eu já estou na MIUI 13. Mesmo com Android 11, na MIUI 13 aqui não é necessário reiniciar o dispositivo para aplicar a fonte. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Temos aqui os emojis do iOS, que é a fonte que eu acabei de aplicar lá, tá? Então é uma outra atualização aí do aplicativo de temas. Atualize porque está top demais. Próxima atualização que nós temos aqui, deixa eu só entrar aqui na nossa pastinha aqui, dos aplicativos atualizados. Vamos lá. E por aqui nós temos o gerenciador de arquivos. Nova atualização. Não trouxe nenhum tipo de novidade, é apenas uma atualização aí de otimização. Então é só você baixar, instalar, está todo em português, mesmo na versão global. Você vai ter todo o novo layout, tudo em português, sem nenhum problema. Próxima atualização que nós temos aqui é a nossa câmera. A câmera, como vocês já sabem, roleta russa, tá galera? Em alguns dispositivos ela funciona, em outros não. Cabe cada um de vocês testarem aí, tá? Vamos clicar aqui em instalar. E aqui já temos a nossa câmera, aberta aqui, né? Os recursos aqui vão depender de qual é o seu dispositivo. Alguns recursos estão disponíveis só para alguns dispositivos, como o modo clonar e outros. E aí varia muito a questão de dispositivo. E por último nós temos aqui o nosso Mi Video, que é o meu queridinho aqui. Eu não canso de dizer isso nos vídeos. Mi Video tem vários recursos. E lembrando que para você acessar aí os recursos do Mi Video, o seu dispositivo precisa estar na região global, tá? Para você ter acesso às opções aqui, ó, de acessar os vídeos do YouTube, né? De baixar alguns vídeos aqui de redes sociais e tudo mais. Então você precisa deixar o seu dispositivo lá na região Brasil, porque senão você não tem acesso a nenhum desses recursos aqui, tá? Então deixe na região Brasil que vocês vão ter acesso a tudo aqui. E aqui agora, desde a outra atualização, né? A gente já tinha aqui, ó, os canais e tudo mais. Então, acessa aqui o Blinteczinho. Aqui você pode pesquisar pelo canal que você quiser para assistir o seu vídeo aí. E é top. Mi Video também tem aquela opção lá de você colocar um vídeo do Instagram em janela pip, né? E aí é top demais para assistir, velho. Fica massa, facilita. Você pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo em seu dispositivo. E aqui, ó, olha só. Isso aqui que é top. Eu sempre mostro isso aqui em todos os vídeos, porque isso aqui é muito massa. E aqui no Instagram, se você ainda não conhece a questão dos vídeos em pip, é isso aqui que eu estou falando. Aqui vamos nos três pontinhos, compartilhar, InstaFlow. Aqui vamos em Preview, Vídeo ou Foto. E aqui, ó, só clicar em pip e olha só que massa, mano. Que massa, né? Que a gente consegue assistir aqui vídeos enquanto a gente faz outras atividades em nosso dispositivo. Então é isso, galera. Todos os aplicativos aí atualizados. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.